A Prefeitura de Porto Velho realiza a entrega de títulos a beneficiários aqui da capital e do projeto social do empreendimento Vitória da Conquista. Vamos lá então? É importante saber aí como estão os procedimentos de entrega da posse, a propriedade, a titularidade. Isso é desenvolvimento na nossa economia também. Imaginem vocês as pessoas que já moram há tanto tempo nas devidas localidades que não têm a posse, que não são donas por papel, por documento. Isso é importante, né? Acompanhe só na reportagem. O brilho no olhar não esconde a emoção e a ansiedade de receber algo esperado há anos. O título de posse de uma casa para chamar de sua. Há seis anos, né? Moro aqui em Porto Velho desde que eu nasci, né? E há seis anos, agradeço primeiramente a Deus, né? E a segunda é a prefeitura, né? Que eu fui contemplada, né? Porque pelas condições financeiras, jamais ia conseguir comprar uma casa, né? Então eu sou muito grata a Deus, né? Por essa felicidade, né? Ter proporcionado para mim, né? Indo em vida, né? Qual é a sensação hoje de ter a casa com nome próprio? Gratidão. Muita gratidão. No total já foram regularizados 15 mil imóveis através da prefeitura e também da CEMU. E agora, essas 36 famílias aqui do bairro socialista terão um lar para chamar de seu. Eu morava de favor nas casas dos outros. E eu subi quando eu fui na prefeitura para saber como é que funcionava para fazer a inscrição. Aí eu fui lá me informar e a moça me falou que tinha que fazer, levar os documentos, não tem, para fazer a inscrição. Aí eu peguei, aí eu pedi dela da moça um papelzinho para ver do que precisava para levar. Aí ela me deu e eu fui, voltei lá de onde que eu morava e tirei a chefe de documento, a chefe de laudo, né? Dos meninos e fui lá fazer a inscrição e fiquei esperando. E todo mês eu ia lá para ver como é que estava o andamento, assinar lá o papelzinho. Aí me mandava para o colégio da menina e fiquei esperando, e fiquei muito tempo esperando. E aí, hoje já vai receber o título. Qual que é o sentimento que a senhora tem? Para mim, eu fico muito feliz porque, para quem não tinha casa para morar, vivia de favor nessa casa dos outros. E agora já vou, estou muito contente porque agora vou ter a minha casa própria mesmo, para mim morar, sempre certo, para morar no que é dos outros. Os beneficiários são famílias provenientes de áreas de ocupação irregular. E essa ação faz parte do programa de urbanização, regularização e integração de assentamento precário, através do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, com recursos do governo federal e contrapartida da prefeitura. Um imóvel com título, ele tem mais valor, ele traz segurança jurídica para a família. Em última análise, nós podemos dizer que nós estamos também entregando dignidade e respeito para a população. 15 mil títulos já entregues é uma marca importantíssima da nossa gestão. E nós estamos implementando o georreferenciamento no município de Porto Velho. Com a implantação do georreferenciamento, nós vamos poder entregar muito mais títulos. Porque hoje esse trabalho, ele é feito praticamente de forma manual. E com o georreferenciamento, com aerofotografias, fotografias tiradas de aviões, drones, etc. E tecnologia, nós vamos poder, eu diria que nós vamos sair do varejo para o atacado. Então isso vai aumentar a capacidade operacional da prefeitura em muitas vezes. E vai nos possibilitar praticamente regularizar uma gama muito maior de propriedades na nossa capital. Segundo o secretário, o documento traz ao proprietário do imóvel a possibilidade de conseguir financiamentos para reformar e construir. Ou até mesmo possa ser usado como garantia hipotecária para financiar outros bens e investimentos. São 72 imóveis. Desses 72 imóveis, 36 moradores vão receber estruturas públicas. A pessoa pergunta, mas é tão pouco, não é tão pouco. É que o morador também tem que participar. A regularização fundiária é uma mão de três vias. É prefeitura, cidadão e cartório. Para a regularização fundiária chegar ao cartório, com uma escritura de registro de imóveis, é necessário que o morador abra um processo administrativo. Então, muitos moradores que não vão receber ainda hoje é que não abriram o processo administrativo, mas a prefeitura vem aqui, entrega e a gente lança o cochicho para os moradores. Olha, procura a prefeitura que vocês vão ter finalmente o título do seu imóvel. E o que isso garante? Primeiramente, você pode tirar esses imóveis que estão sendo entregues com hábitos. Agora eles podem dar garantia a isso financiar em banco. E um título, um imóvel com suas escrituras registradas em cartório, ele já vale automaticamente no mercado imobiliário 30% a mais. É exatamente isso. Foi muito bem contextualizado o significado da entrega desses títulos, da propriedade. Isso é segurança jurídica. Não só estamos falando da questão das pessoas diretamente que são contempladas com o título, com a posse, mas também com o termômetro de mercado, o empresariado, o investidor, o empreendedor. Onde a gente tem essa segurança, onde a gente tem essa estabilidade, a certeza de que pessoas têm a posse da propriedade, há uma confiança maior. Isso é inegável. Então, parabéns. Acho que temos que avançar ainda e avançar muito mais nessa questão da regularização. Tanto no perímetro urbano dos municípios, quanto também e principalmente nas áreas rurais. Até a questão de conflitos estão relacionados justamente à falta da posse, à propriedade. Então, é importante cobrarmos das autoridades que invistam mais em programas de entregas de títulos e resgatar aí o sentimento das pessoas de que, olha, venci na vida. Eu tenho hoje o que comemorar. Parabéns à Prefeitura e é importante que hajam muitos avanços.